A polícia da Argentina suspeita que o autor do atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner não agiu sozinho e fez assim novas prisões. Um dos presos é Brenda Uliarte, suspeita de ter ajudado o namorado Fernando Sabag Montiel no atentado. Em La Plata, na Grande Buenos Aires, a polícia prendeu um militante de ultradireita. José Derman teria reivindicado o ataque e chamado Fernando de herói brasileiro. Enquanto isso, a Justiça, a Polícia Federal e a Polícia Portuária batem boca sobre quem apagou os dados do celular do brasileiro depois que peritos dos três órgãos tentaram desbloquear o aparelho.